Música Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrições no curso de capacitação do Cadastro Ambiental Rural Capicar. Esta vai ser a última e quarta turma do curso online. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, ainda estão disponíveis cerca de 5 mil vagas das 31 mil oferecidas. O curso está dividido em três etapas, que vão fazer um histórico da legislação ambiental até o Cadastro Ambiental Rural. Todo o conteúdo será apresentado em forma de textos, videoaulas e também material interativo. O curso Capicar está direcionado principalmente para atender as demandas de profissionais de órgãos ambientais e também de representantes de proprietários rurais. Para mais informações e para fazer a inscrição, acesse o site que você vê no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida. Música